Ni hao pessoas que já estavam com saudade do não adivinho, tudo bem com vocês? Vocês deixaram passar um vídeo do não adivinho falando da China, aí não dá pra ser feliz né? Então quando vocês veem qualquer coisa aí pela internet falando de China, manda lá no meu Instagram, Felipe.durante, que eu sempre vejo, nem sempre dá pra eu fazer alguma coisa né, um vídeo e tal, mas eu sempre vejo. Aí vamos ver o que ele tá falando dessa vez da China. Nos últimos dias, algo minimamente estranho vem ganhando repercussão nas redes sociais e deixando muita gente intrigada. Até mesmo porque envolve a enigmática China, que por si só já causa muita curiosidade na galera. Começou a circular na internet fotos que mostram que os chineses, eles... Tá de sacanagem comigo né, não adivinha? Tu tá de sacanagem comigo né, não adivinha? Tá literalmente escrito Phnom Penh, Camboja. O Camboja é outro país. É outro país. Tem o Vietnã, tem o Laos, Mianmar, Tailândia e o Camboja. O Camboja inclusive foi bombardeado pelos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã. Isso aí não é na China. Eles estão pintando os tetos de suas casas de azul, uma cor nada tradicional de se pintar telhados, né, aqui pra gente. A partir daí, é claro, já começaram a criar diversas teorias do porquê eles estão fazendo isso. Se era algo relacionado ao governo, se eles sabem de algo que o resto do mundo não tá sabendo. Se tem a ver com raios laser, que supostamente não afetam a cor azul, mas afinal de contas, por que raios os chineses estão pintando seus telhados de azul? É o que a gente vai tentar entender no vídeo de hoje. E agora só mostrou uma foto de uma parada que não dá nem pra saber se é na China, né? Mas já vamos pular a aberturinha dele aqui. Estou a capturar a atenção do mundo todo devido a uma medida aparentemente simples, porém visualmente marcante e diferenciada. Casas chinesas começaram a ser pintadas. Ele só mostra essa foto aí. E é a terceira vez que ele mostra. Isso aí não tá com cara de casa. Isso aí tá com a cara de algum complexo, de alguma coisa. E não necessariamente é uma casa, né? Dadas mais especificamente os telhados de azul. Essa iniciativa deixou muita gente curiosa e gerou indagações sobre suas motivações e possíveis impactos. Tanto que os vídeos... Obrigado aí, Marcelo. Gente, já se inscreve aí, deixa um comentário por que vocês acham que os chineses, cambojanos também, né? Estão pintando os telhados de azul. Mostrando esses tetos azulados começaram a viralizar na internet. CHUNH4 está colocando telhados azul nas casas. Mas mesmo foto. O que eles sabem que nós não sabemos. Por isso resolvemos fazer esse vídeo explicando do porquê, né? Por que essa decisão estranha aos olhos da maioria. E você vai se surpreender com essa tendência. E no significado que ela carrega para o país. A história por trás do telhado. De novo, a foto do camboja. A do azul. Muitas das teorias criadas do porquê deles estarem pintando seus telhados de azul se deve, né? Após o grande incêndio que aconteceu ali na ilha Maui. Que fechou praticamente tudo naquela parte do Havaí. Depois do acontecido, as pessoas perceberam que itens de cor predominantemente azul não foram queimados. E por isso já ligaram uma coisa na outra. Existem até mesmo outras teorias que apontam para um possível laser que seria um dos responsáveis pelos incêndios que andam ocorrendo pelo mundo todo. E que ele seria ineficaz perante a cor azul. Esses focos de incêndio, aliás, muita gente acredita que não estão sendo algo natural. Mas sim que tem gente, um governo ou alguma organização por trás disso tudo. Estamos até pensando em fazer um vídeo sobre o tema, né? Quem acha uma boa ideia escreve aqui nos comentários. Voltando para o foco principal. De novo, a mesma foto. Ele falou que é uma tendência na China. Ele mostra uma foto aérea. E aí nessa foto não dá nem para saber onde é que é, né? Que país é esse aí? As pessoas começaram a acreditar que os chineses, eles estavam se precavendo ou até mesmo que eles seriam os responsáveis por essa queimação toda. Já que no começo do ano foi encontrado aquele balão... Que da queimação é aquele salgadinho assim, muita gordura, cerveja, dá uma queimação. O chinês, justamente lá no Havaí. Vocês lembram? Que supostamente ele seria então um satélite que soltava laser também. É o que estão falando. Nossa! Enfim, apenas uma coincidência? Eu não sei. Tá aí uma parada aqui, né? Que é real, né? Eu não sei. Uma coisa que joga contra essa teoria é que meses antes de acontecer essa onda de incêndios, muitas casas da China já estavam tendo seus telhados trocados para... Marcelo? Camboja, Marcelo. Camboja. Tirando as conspirações de lado, o fato é que diversas províncias do governo chinês começaram a adotar a cor azul no telhado de suas casas. Algo que pode ser visto em alguns locais, como na cidade de Jiang, no Google Maps. Então, o que está sendo pintado de azul é inegável. Porém, pelo menos... Mostrou só uma foto, irmão. A China tem 1.4 bilhão de pessoas. Mostrou uma foto e está dizendo que as pessoas na China estão pintando as casas. Tipo, cadê o resto? Realmente, os telhados estarem sendo pintados dessa cor não tem relação nenhuma com alguma teoria da conspiração. Até porque esse tipo de telhado aí, de tempos e pagodas, isso é muito mais antigo, né? Pelo menos é o que eu acredito. E você? Você acredita na teoria ou não? Com essa mudança estética, segundo as informações encontradas na internet, é parte de um esforço mais amplo da modernização e revitalização das áreas urbanas. A cor azul está associada à inovação e modernidade, coisas que a China deseja destacar ao longo dos próximos anos. Outro fator dessa mudança é que essa iniciativa pode ter um grande impacto ambiental no país. Não é segredo para ninguém que a China é o país mais poluído do mundo. Tirou essa informação diretamente do seu bumbum, né? Onde que a China é o país mais poluído do mundo? Você já ouviu falar de Ulambatur, que é a cidade da Mongólia? Então, lá é o lugar mais poluído do mundo, principalmente no inverno, porque eles usam muito carvão para esquentar as casas. E a China reduziu muito, mas muito, em termos de poluição, nos últimos 10 anos. É um troço absurdo. Então, a China não é o país mais poluído do mundo. Mas ele fala que não é um segredo para ninguém e não puxa fonte nenhuma, né? Porque não precisa. Muito por culpa deles mesmo, obviamente. O céu amanheceu amarelo em Pequim nesta segunda-feira. A névoa espessa foi provocada por uma tempestade de areia que afeta... Porra, Marcelo! ...pela poluição de origem humana. Porra, Marcelo! Não é poluição, né? Isso é a tempestade de areia. Aí tu me quebra, né, mano? Aí fica muito fácil para eu fazer react desses caras, mano. E parece que eles estão, então, querendo tomar mais cuidado com essa parte, essa questão ambiental agora. De acordo com alguns especialistas, a tinta azul nos telhados reflete parte da... Marcelo, deixa eu te contar um negócio, cara. A Ásia, principalmente o leste asiático, é composto por vários países. E asiático não é uma coisa só. Essa foto é na Coreia do Sul, cara. Está escrito ali Busan. Busan está na Coreia do Sul. Tem, inclusive, um filme chamado Trem para Busan, que eu acho que é famoso, né? E dá para ver que está escrito em coreano nas placas, mano. Bom, aí fica muito fácil para mim, né? Da luz solar de volta para a atmosfera. O que poderia auxiliar na redução da poluição do ar, além de melhorar a qualidade atmosférica nas áreas urbanas. Outra coisa é que estudos indicam que a pintura dos telhados de azul pode contribuir para o alívio do efeito ilha, de calor, nas cidades. Telhados escuros absorvem um calor maior, né? Em maior quantidade, contribuindo, então, para o aumento da temperatura ambiente. Enquanto os telhados azuis refletem mais a luz solar, mantendo as temperaturas mais amenas, né? Dando uma boa melhora aí nesse problema que todo mundo vive. Mas então, por que não da cor branca? A cor branca não seria melhor ainda, então? Que já refletiria tudo. Não sei, se eu já sabia. É, branco é melhor. Total telhado de branca é melhor. Um especialista em... Colorimetria? Colorimetria? Um negócio de cor. Especialista de cor aí. Comenta aqui embaixo. O branco não seria melhor, então, para essa ocasião? Você não sabe nem eu. Bom, a mudança para o telhado azul tem até uma pegada mais cultural. De acordo com os próprios, na cultura chinesa, o azul frequentemente demonstra sentimentos de tranquilidade, sabedoria e confiança. E vê que ele fica mostrando as mesmas fotos, né? E ao incorporar essa tonalidade... E ele não mostrou até agora uma foto que dá para ver assim, olha, isso aqui é a China. ...os telhados das cidades. A China está fortalecendo a sua herança cultural, enquanto abraça a inovação. Mas aí, você acredita nisso? Ou acha que tem algo... De novo, onde que é essa foto? Pode ser em qualquer lugar, né? Pode ser até nos Estados Unidos. Mais profundo para explicar essa mudança de cor. Bom, o fato é que essa moda de telhado azul não vem de hoje, precisamente, tá? Em 2021, nos Estados Unidos, o corpo de engenheiros do exército americano foi responsável por adotar aproximadamente 20 mil telhados azuis em instalações militares e comunidades carentes por todo o país. Isso fez parte de um projeto do governo onde a ideia era reduzir o uso de energia, melhorar a qualidade e reduzir o aquecimento inteiro, podendo ser reduzido em até 20% a temperatura. Isso tudo como resultado daria, então, uma boa economia de energia para o país. Programa de telhados verdes e objetivos... Mas aí, você vê que nos Estados Unidos é por um motivo legalzinho, né? Se é na China, é teoria da conspiração, é porque a China tocou fogo no Maui, é porque a China é o país mais poluído do mundo. O objetivo desse programa é reduzir o uso de energia, melhorar a qualidade do ar em comunidades militares e carentes. E os telhados azuis realmente têm benefícios, de acordo com essa matéria. Eles podem ajudar a reduzir o aquecimento interno em até 20%, o que pode levar a uma economia significativa de energia. Então, talvez essa moda de telhado azul possa ser alguma tendência que poderá se estender pelo mundo todo, se comprovado a eficácia de tudo. Mas tem gente que ainda acredita... De novo, a mesma foto. E aí, de onde que é essa foto, né, cara? Isso pode ser em qualquer lugar do mundo. Da mesma forma que ele já mostrou uma foto do Camboja e da Coreia do Sul, como que eu vou saber que isso é da China? Pode ser da China? Pode. Mas, de novo, é uma foto e ele fala como se o país inteiro estivesse pintando os telhados de azul. Que essa onda de teto azul na China seja algo a mais. Mesmo após muita gente dizer, por exemplo, que o vídeo lá dos lasers, né, que aparece queimando várias cores, menos a cor azul, aparentemente é um vídeo feio. É um vídeo manipulado. Enfim, eu não coloco as minhas mãos no fogo por ninguém, muito menos pelos chineses. Mas não dá pra gente... É porque a Gazeta do Povo te falou que não pode, né? Cravar aqui e nem mesmo levar muito a sério essa teoria, né? A gente vai ter que entender melhor... De novo, ele fica repetindo as mesmas fotos, ele só tem quatro fotos. Pô, esse vídeo dele ficou longo pra quem só tinha quatro fotos, né? Passaram o tempo. Mas eu quero saber de você, o que você acha dessa mudança aí dos telhados aí pra cor azul? Você acha que é algo apenas visual, cultural, né? Algo a ver aí com o ambiente, diminuição... Ah, é aquilo que eu já esperava, né? A sinofobiazinha barata, não tem argumento nenhum, não tem fonte de nada. Mas é isso aí, né, cara? Obrigado. Eu preciso falar de material com o meu canal. Obrigado.